Fala aí galera, Leãozinho Fera aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft Pocket Edition E dessa vez galera eu vou tá ensinando a vocês a como criar um mini mapa no Minecraft só que sem mod galera Isso mesmo, aquele mini mapa fica no cantinho da tela, só que esse vocês não vão usar no cantinho da tela Vão usar na mão mesmo galera, então bora pro vídeo? Bom galera, pra começar vocês vão tá precisando de uma bigorna e dos seguintes itens Vão tá precisando de um mapa em branco, uma bússola, experiência e também papel Se você quiser aumentar ou aumentar a renderização do mapa galera Primeiro vocês vão pegar um mapa, vão botar criar mapa, tá? Aqui ó, vocês tão vendo que não tem ponto nenhum, meu castelo e tal Aí eu venho aqui no baú, eu pego a bússola Aí venho na bigorna, boto o mapa e a bússola E aqui eu tenho um mapa agora com um pontinho ali branco galera Que no caso esse pontinho aqui ó, sou eu ó Esse pontinho ali E em seguida se você quiser aumentar a renderização Vocês pegam algumas folhas de papel Vou na bigorna novamente, coloco o mapa E as folhas de papel de vocês E vão tá pegando o mapa de novo Como vocês podem ver ó, aumentou a renderização dele ó Agora vocês podem fazer isso o quanto quiserem Pra tá aumentando o mapa de vocês E uma coisa legal galera É que se você tiver dois mapas e colocar por exemplo um em algum local E colocar ele na parede Ele vai ficar meio como um waypoint galera ó Eu posso me afastar daquele ali ó E ele tá lá na parede ó E ele vai ser como meio um waypoint Pra eu poder voltar pra casa Bom galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixa aquele seu like Que ajuda bastante E pra quem ainda não conhece o canal galera Se inscreve aí E verifica os outros vídeos que tem no canal Beleza? Então é isso Valeu e fui Tchau